Como o brilho da eletricidade Feição na minha mão Eu só anseio E apenas o combate E no céu verão Eu sou trovão Ajo ele Quando o clarão aparece Somente ele Vai testemunhar esse poder Tribunal Sem ser a julgar Caso final Sem pra nós pra cruzar Então você protege Desacato então para Excelência sem mais perguntas pro caso Então Eu não me considero só o adulto de ninguém Eu sempre fui da minha natureza fazer o bem Só que por conta da corrupção Não pude na sentada falha Caso encerrado Eu não aceito esse resultado Então esperem um momento Acabaram os argumentos É hora do julgamento Um momento Moleque me diz que é você Se bem que no momento eu ando tão se iludindo com o sistema do mundo que eu nem quero saber Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errado Eu não vou te dar meus pontos pois acho que tá mentindo Mas já que quer tanto me enfrentar assim Então expansão de domínio No tribunal Sem ser a julgar Caso final Sem pra nós pra cruzar Então você protege Não se soneia Desacato então para Tem que ir a confiscar Excelência sem mais perguntas pro caso Então deixarei o réu culpado O réu Itadori Yuji é acusado De suspeita de cometer assassinatos em Shibuya Usando as informações que foram dadas Foram várias segundo o que disseram as testemunhas Mas por que você se declarou culpado Se nas provas enxergo que cê não mato tanta gente Eu não vou mais lutar Itadori é inocente Provavelmente cê já matou pessoas Só com conta da sua vontade E eu acredito nisso Eu não tenho o direito de julgar ninguém Afinal também errei Eu senti um sentimento de ser horrível Eu pretendo me entregar Certifiquei de antes de uma última luta Os outros vão se enfrentar Satoru Goji contra Ryoma e Sukuna O resultado dessa luta ninguém esperava O Ju morreu e não podemos ficar parados Só tem um jeito de vencer Todos contra o mesmo ar Após a noite de Goji Acabe a noite e pedi você E se for pra te vencer A explosão é a melhor aposta Aceita o garantido Eu venho as terceiras instâncias No sujeito é pro tribunal Eu apresento as novas provas Sobre o massacre de Itadori não teve culpa Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Ryoma e Sukuna O Ju chega de enrolação Eu sei como isso funciona Eu sei como isso funciona Então agilize o máximo que pode O Sukuna é culpado Ou seja Pena de morte Com a espada do carro Agora eu estou Se eu acertar somente o golpe Você será morto Eu tô surpreso pois em questão de talento Você é comparado a Satoru Gojo Eu tô tentando se acertar Volta só um pouco Energia arrefeça pra poder curar o corpo Aprenda e faça igual Gojo Não vou dar outra chance de novo A sua mão acertei Eu relâmputo primeiro E vou tentar outra vez Por cada um tu fez eu Já que eu não acertarei Faça o que tem que ser feito E a dor e tá tudo bem Afinal só nos fez sérios No fim lembrei daquela conversa Quando estávamos sozinhos Você pediu pra eu sobreviver Não me peça algo impossível Não consegui olhar nos seus olhos Porque a copia me destruí Porém Agora eu sinto que posso E hoje Tá tudo bem No tribunal Sem ser a julgada Caso final Sem provas pra cruzar Então você é protesto Hoje eu sou negado Sacado então para Quem é confiscado Excelência sem mais perguntas pro caso Então bem claro O erro é roubado O erro é roubado O réu Itador e unge é acusado De suspeita